Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E cruzada ontem foi anunciado aí o novo item que virá no Fortnite Battle Royale, a Bomba de Fedor. Já está na aba de notícias do jogo que ela irá vir em breve, né? Ah, e vale lembrar também, né, que eu falei dessa granada algumas semanas atrás e realmente ela acabou vindo aí para o joguinho, né? Então, e aquele vídeo estava certo. E na descrição desta Bomba de Fedor diz o seguinte, Explode no impacto, criando uma nuvem de fumaça que causa dano lento em todos que estiverem dentro dela. Como diz na descrição, ela irá criar uma nuvem de fumaça que causará dano. Bom, para quem não sabe, já existiu aí uma granada de fumaça no Fortnite, porém, ela foi removida. Então é muito provável que essa Bomba de Fedor, além de causar dano nos oponentes que estiverem dentro dela, também irá deixar os oponentes cegos de certa forma. Porque a granada de fumaça antiga era muito densa, né? Ela era, tipo, bem branca, assim, você entrava e não enxergava mais nada, era bem louco. Então, essa granada de Fedor, essa Bomba de Fedor, na verdade, pode, além de ser uma Bomba que causa dano, também que cega os oponentes, né? Deixar eles invisíveis. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque você não consegue enxergar alguém que está dentro, porém, quem está dentro não enxerga quem está fora, tá ligado? Fica meio que nesse meio termo aí. E é muito provável que essa nova Bomba de Fedor seja lançada amanhã mesmo, dia 19, né? Na terça-feira. Já que geralmente tem atualização na terça ou até mesmo na quarta, no máximo, tá ligado? Acho que até quarta-feira essa Bomba já irá vir aí no Fortnite. E vale lembrar que teve uma skin que foi vazada, já faz um bom tempinho aí, que ainda não foi lançada no jogo. Essa skin se chama Sky Stalker, dá pra ver aí na tela. E ela é muito parecida com o personagem que combina com essa Bomba de Fedor. Porque, manos, olhem bem. Ele está usando uma máscara de gás, tá ligado? Vai dizer que não parece que ele está se protegendo de um, sei lá, de um veneno, digamos assim. Então, eu acho que além dessa granada vir ao jogo, também irá vir essa nova skin, que se chama Sky Stalker. E ela é da raridade lendária, ou seja, custará 2 mil V-Bucks. Então, se você aí, só pela imagem, já gostou dessa skin, eu recomendo você guardar nessas V-Bucks, porque eu acho que ela irá vir aí essa semana junto com a Bomba de Fedor, ok? Porque, na minha opinião, combina, né? O personagem com a Bombinha e tudo mais. Enfim, mano, essa foi a notícia que rapidou no vídeo de hoje. E, manos, só estou pela estreia aqui da Bomba de Fedor. Tomara que não seja outra granada que o pessoal esqueça. Tipo, use no começo, depois esquece. Ninguém mais usa, tá ligado? Por isso que acho que eles colocaram a função de causar dano ao mesmo tempo. Porque a granada de fumaça antiga era só fumaça. Essa aqui, além de ser fumaça, também irá causar dano, né? Então é isso, mano. Só estou aí pela espera da nova atualização que virá no mapa nessa semana. Já que tem aquela parada da TV que está deixando todo mundo curioso também. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, não custa nada. E comente a sua opinião a respeito dessa nova granada de Fedor. A Bomba de Fedor sempre me engana. Enfim, galera, é isso. Valeu, falou, um pequeno abraço. E eu fui.